Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Carro para, vamos falar de mais um acidente de trânsito, dessa vez aqui em Três Lagoas, gente, pedestre que acabou sendo atropelado aí numa faixa elevada. Já já o Alfredo Neto vai trazer todos esses detalhes. E olha só, gente, o Procon notifica eletro devido à oscilação na rede de energia elétrica. Avançam os estudos para a concessão de rodovias prioritárias em Mato Grosso do Sul, entre elas a BR-262. A Prefeitura de Três Lagoas promove Festa das Crianças neste final de semana. O prefeito inaugura a restauração do passo municipal. Ana Alívia, a esperança de medalha no Campeonato Brasileiro. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Mais um dia no caótico trânsito de Três Lagoas, aonde um carro ao parar sobre uma faixa de pedestre para permitir a passagem do pedestre acabou sendo atingido na traseira por uma moto. E ainda iremos falar também, Ana, de assalto. Uma vítima foi esfaqueada numa tentativa de assalto no Vila Piloto. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sexta-feira é dia de falar de esporte e falar de revelação. Ana Alívia, a nova geração do xadrez três-lagoense. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul realizou um evento aqui em Três Lagoas com foco no desenvolvimento sustentável na área do trabalho. Já, já eu trago mais informações. Obrigada, Emerson. São seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Devido ao intenso fluxo de calor e umidade, a previsão para esta sexta-feira indica formação de nuvens e pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões sul, sudeste, leste e nordeste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 39. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 38 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 26 graus e máxima deverá ser de 38. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 38. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 39. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias nesta bela manhã de sexta-feira. Sextou, Antônio Luiz. Oh, graças a Deus. Mas é uma sexta-feira quente, viu? A sensação térmica já pela manhã já está bem grande. 28 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar já em 53%. Vamos lá, sem mais delongas, abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas e vemos ele aí, ó, reinando o astro rei absoluta para esse dia. Ele já mostra aí toda a sua imponência nessa imagem aqui do Max Silva. E, ou seja, vai ser uma sexta-feira bastante quente, poucas nuvens. Ontem à noite, Ana Cristina, caiu uma chuvinha. Ah, aquela chuvinha. Ah, hoje? Ah, pelo menos lá no Maristela caiu uma chuvinha. Ah, não existe não. Por um tempo, assim, por uns dois minutos caiu uma aguinha. Hoje, será que seremos abrilhantados em alguma parte, pelo menos, da cidade? Porque eu sou abençoado. Em casa chove, na casa da Ana, não. Ah, não chove. Ontem não choveu, não. Às vezes chove, mas ontem não choveu por lá, não, viu, Antônio Luiz? Só da mangueira, só. Só a chuvinha da mangueira, viu? Olha, Antônio Luiz, vamos ver, viu? Tomara, mas é normal para essa época do ano, essas pancadas de chuvas isoladas, assim, rápido. E acaba ficando mais quente ainda quando dá essas pancadas. É verdade, verdade. Pois é, mas a previsão, então, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, conforme a Anny disse, é para esta sexta-feira, indica altas temperaturas e valores que podem atingir entre 40 e 43 graus, com destaques para as regiões Sudeste e Pantaneira. Além disso, devido à combinação de ar quente e úmido, existe a possibilidade para ocorrência de pancadas de chuvas, conforme a gente falou, e de acordo com o Sentec, os termômetros lá na capital vão marcar inicialmente 26 e vão atingir máxima de 37 graus ao longo do dia. Em Dourados, as temperaturas variam entre 21 e 38, em Iguatemi, 20, máxima de 39 graus, o mesmo em Anaurilândia também, aqui para a região do Bolsão, Três Lagoas, então, é a mínima aí de 27 e a máxima de 39 graus, muito calorão, gente. E aliado aí às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%, por isso recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, no sábado à noite para domingo, o tempo vai fechar com possibilidade de rajadas de ventos de até 70 km por hora, queda de graniz e trovoadas. As cidades que devem ficar em alerta são Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Iguatemi, Paranhos, Angélica, Iviema e Três Lagoas, tá, gente? São os municípios aí que devem ter pancadas de chuva com granizo e vento, rajadas de vento de 70 km por hora. Está previsto temporal para esse final de semana para esta região de Três Lagoas, tá, gente? Então, de sábado à noite, sábado para domingo, tem previsão de vendaval e de chuva com granizo. Aí dá uma melhoradinha no tempo, só que depois, gente, volta a esquentar novamente. A previsão para a semana que vem vai ser uma semana de muito calor, com temperaturas elevadas, ultrapassando os 40 graus a partir da próxima semana. O feriadão, a previsão é de muito calor para todo o Mato Grosso do Sul, aqui para Três Lagoas e para esta sexta-feira também, viu, gente? 39 graus para hoje, Antônio Luiz. Bom, já começou quente, né, então... É, já me dá até desânimo de pensar 39 graus ao longo do dia e umidade relativa do ar baixíssima. Baixíssima, é. É, não tem... Nossa, a gente fica muito mal. Tem que se cuidar, tem que se hidratar, porque realmente dá um mal-estar, assim, muito grande aí durante o dia. Hoje eu estou até... Eita, gente... Mas vamos que vamos, né? Prepara que a sexta-feira promete, gente. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Às seis e quarenta e dois, o Alfredo chega agora trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial. E claro, né, gente, que não poderia faltar para a gente começar o RCN Notícias, acidentes, né, para fechar a semana batendo recordes em relação a acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, infelizmente, mais um acidente registrado, dessa vez foi na área central, aonde, ao tentar respeitar as leis de trânsito, uma condutora acabou sofrendo um acidente por conta de alguém que teria desrespeitado. Infelizmente, na noite de ontem, uma condutora de um jipe Renegade acabou parando ali na avenida Advogado Rosário Congro para que um pedestre passasse pela faixa elevada, a faixa de pedestre. Nesse momento, uma condutora de uma motoneta, uma chinerá e cinquenta cilindradas, acabou colidindo na traseira do jipe. Não viu o carro parado para o pedestre parar, passar, e bateu na traseira do veículo. O SAMU e a polícia militar foram chamados e a vítima precisou ser resgatada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, para passar por exames médicos. Ficou ali o prejuízo dos veículos e também a multa de trânsito, por conta de não respeitar o distanciamento do veículo. E, é claro, se tratando de uma faixa de pedestre, é necessário que o cuidado seja redobrado para o condutor não atropelar o pedestre, já que ali é preferência do pedestre. E a condutora do utilitário do SUV acabou parando para que esse pedestre passasse e, infelizmente, não conseguiu se livrar dos acidentes de trânsito. Acabou sendo vítima após a condutora da motoneta não visualizar o veículo parado, está distraída, acabou colidindo na traseira desse veículo e se tornou mais um número na estatística dessa semana, que vem batendo recordes incríveis e, é claro, assustadores. Zana? Alfredo Neto, lamentável, né? Mais um acidente para a gente encerrar a semana com chave de ouro em relação a acidentes de trânsito, hein? No bom sentido, só... Gente, porque são muitos acidentes. A gente falou a semana inteira de acidentes de trânsito. Falamos massivamente sobre isso, maciçamente sobre isso. Infelizmente, os condutores parecem que não estão nem aí, né? Lamentável essa situação. Alfredo, a gente fala de um outro assunto, um lamentável também agora, que é um assalto, um deficiente foi assaltado aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Por volta das 22 horas de ontem, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados na Rua 12, no bairro Vila Piloto, aonde uma pessoa teria sido esfaqueada. Ela estaria com alguns cortes na região das costas. Ao chegar no local, a viatura da polícia militar não encontrou o local referido aonde esse homem estaria esfaqueado e nem a unidade de resgate do corpo de bombeiros. Em contato com o 193, os policiais militares descobriram que a vítima havia sido levada para a unidade de pronto atendimento, para a UPA. Lá, os policiais conversaram com a vítima e, por meio de sinais, essa vítima que tem deficiência na fala, ela acabou ali informando aos policiais que estava na Rua 12, próximo a um bar, quando um homem acabou anunciando o assalto e tomando alguns pertences dele e desferindo alguns golpes de faca nele que atingiram as costas, os cortes nas transversais, sem aquela perfuração que comprometesse a vida da vítima. De posse dessas informações, os policiais militares voltaram na Rua 12 para conversar com as testemunhas e tentar descobrir as características do suspeito do crime, já que muitas das testemunhas haviam relatado para os militares do Corpo de Bombeiros que sabia quem seria os responsáveis pelo crime de roubo e também de lesão corporal. A Polícia Militar, de posse das informações, foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana? Lamentável, hein, Alfredo Neto? Lamentável. Olha, se tratando de um deficiente, ninguém tem que ser assaltado, né, gente? Ninguém deve ser assaltado, ainda mais um deficiente, né? Pelo amor de Deus, gente. E ainda ser machucado. É umas coisas assim que deixa a gente triste e revoltada de a gente ver esse tipo de ocorrência acontecendo aqui em Três Lagoas, né? A polícia, com certeza, deve continuar esse trabalho que tem sido feito, continuar prendendo essas pessoas que têm cometido esses furtos, assaltos em Três Lagoas, que é lamentável. Alfredo, mas a gente fala agora de um incêndio ontem num conjunto habitacional aqui de Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Foi hoje de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, o corpo de bombeiros foi chamado para atender um incêndio em um apartamento no residencial Rui do Cavaquinho, lá no conjunto habitacional Orestinho. De acordo com as primeiras informações que recebi, Ana, foram três viaturas deslocadas para o local, duas de combate a incêndio e uma unidade de resgate, porque haveria suspeita de uma criança estar presa dentro do apartamento durante esse incêndio. O corpo de bombeiros foi até o local, fez o combate às chamas e, felizmente, não tivemos nenhuma vítima desse incêndio. O corpo de bombeiros ainda está redigindo uma nota à imprensa sobre a questão desse incêndio e, daqui a pouco, a gente tem mais informações das guardações que retornaram para a base, agora há pouco, os militares que foram até esse local para atender essa ocorrência de incêndio, já no começo da manhã desta sexta-feira. Então, prometendo aí que o final de semana vai ser bem movimentado, Ana. Certo, Alfredo Neto, espaço aberto para você. Se tiver mais novidades, é só nos acionar. Obrigada, viu? Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos. E olha só, gente, tem um tamanduá no shopping aqui de Três Lagoas, viu? É um tamanduá, gente. Ele está machucado lá no shopping de Três Lagoas. Eu quero agradecer a vereadora Saíl Baez, que mandou para a gente aqui as imagens, né? Deste tamanduá, que está lá embaixo de uma caixa d'água no shopping de Três Lagoas. E olha só, o tamanduá está machucado, né? A Polícia Militar Ambiental já foi acionada, a Secretaria do Meio Ambiente também, para socorrer esse tamanduá, que está desde ontem, né? Apareceu no shopping aqui de Três Lagoas. Olha só, coitadinho, né? Tantos animais silvestres têm aparecido aqui no perímetro urbano de Três Lagoas. E esse daí, ó, está deitadinho, nem se mexe direito, só mais a cabeça. Parece que está ferido, né? É importante que a Polícia Militar Ambiental faça a captura deste animal o quanto antes, né? Verifique se ele está realmente ferido, para que possa ser reabilitado e devolvido ao seu habitat natural, né? A natureza aí, infelizmente, por conta da expansão do eucalipto, das florestas, a gente tem visto muitos animais silvestres invadindo a cidade, né? O perímetro urbano, é tamanduá, anta, a gente já falou aqui, tem as aves aí, as araras, tucanos, tudo isso por conta da falta de alimento na zona rural, né? Hoje só tem eucalipto e o eucalipto não dá fruto, né? Então, aí eles acabam vindo aí para a cidade. Ah, agora são seis e cinquenta, seis horas e cinquenta minutos. Já tomou café, Antônio Luiz? Opa! Já? Eu estou querendo, não, não estou, estou tomando um cafezinho aqui, o nosso cafezinho da Dona Cléo aqui. Eu nem ter, nem esse não deu tempo de eu tomar ainda. Mas eu queria, ainda não, né, então, mas um cafezinho completo agora ia ser bom, né? Já pensou com um pãozinho de queijo, uma chipa? E um sonho? Um sonho! Gosta de sonho? Um sonho é bom, um sonho é gostoso, aquele sonho de creme ou aquele sonho com goiabada. Lembra aquele um da mamãe? Hum, que delícia! É, você gosta de sonho? Quer ganhar sonho? Eu quero ganhar um sonho. Mas só dormir. Dorme com o seu sonho. Olha só que... Eixa! Conta a história, vai, conta. Não, vamos lá, Antônio Luiz. Olha só, Antônio Luiz, todo dia é dia de realizar um sonho, não é não? Certo, comer também é sonho, né? Pois é, e na padaria Pão da Vida, sexta-feira é dia do Festival de Sonhos, Antônio Luiz. Olha, você falou aí de goiabada, tem de brigadeiro, Romeu e Julieta, tradicional ninho, Nutella, tem sonho para todos os tipos e gosto. E você vai ficar fora dessa? Ah, não vou não, hein? Hum, que delícia! Você também tem que correr atrás do seu sonho que está na padaria Pão da Vida, fica ali na Eloy Chaves 1377. Tem até o WhatsApp para você acessar aí rapidinho este sonho, 998-448-831. Legal, né, Ana? Exatamente, é aqui pertinho da gente, viu, Antônio Luiz, a padaria Pão da Vida, viu? Fica pertinho aqui do grupo RCN de comunicação. E para você, que é ouvinte, claro, aqui do RCN Notícias, no final do dia nós teremos o sorteio de dois deliciosos sonhos, Antônio Luiz. Como que faz para participar, Antônio Luiz? Ah, é fácil, manda o WhatsApp aqui para a gente, 3509-7500, você coloca lá, escreve sonho. Está participando. Facinho, né? Facinho? Facinho. Ah, só isso? É isso mesmo. Mas você não pode participar, é só para os ouvintes do RCN Notícias. Eu vou ficar aqui, como dizem, né, lambendo os beijos. Não, você pode, ele, comprar dois, um para mim e um para você. Ah, está vendo? Está bom? Facinho, vai lá, compra o de Romeu e Julieta para mim, tá? Antônio Luiz. Participa, vai. Vamos lá? Gente, quero ganhar dois sonhos, mas não é sonho de dormir, não. Sonho de verdade, mesmo, para comer. Gostoso, gente. O sonho é facinho para você participar. Manda um recadinho para a gente através do 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC. E hoje, no final do RCN Notícias, nós vamos sortear dois sonhos, tá, gente? Aqui da padaria Pão da Vida, que fica na Avenida Eloy Chaves, 1377, aqui na esquina com a rua Eurite Chagas Cruz, local de fácil acesso, pertinho aqui da gente. Já aproveita e visita a gente também. É, já aproveita, vai lá, ó, já compra um sonho, já passa por aqui, deixa um para a gente, um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo, né, Antônio Luiz, vai bem, né? Uma chipinha. Eita, a chipinha paraguaia? É, a chipinha paraguaia. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu vim para cá, sabe? Não conhecia? Não, é, para lá, não tem, assim, né? O pessoal fala, mas não... Eu prefiro aquele pãozinho de queijo pequenininho, pequenininho mesmo. Não gosto daquele grandão, pequenininho assim e tal. Mas todo, toda, tudo é bem-vindo aqui, né, Antônio Luiz? Ah, sim. Pãozinho, pão na chapa, né? Lá tem de tudo, viu? Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. É só escrever a palavra sonho e no final do RCN Notícias vamos sortear dois sonhos da padaria Pão da Vida. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Hoje pode, né? Final de semana, ó, tá liberado, viu, gente? 6h54 agora, 6h54 minutos. A gente fala agora sobre as rodovias aqui de Mato Grosso do Sul, sobre a BR-262, inclusive porque estudos para concessão das rodovias estaduais da MS-040, da MS-338 e da MS-395 e trechos das rodovias federais da BR-262 e da BR-267 estão autorizados pelo Conselho Gestor de Parcerias. Foi publicado ontem o aviso de autorização do grupo que irá subsidiar os trabalhos. O aviso de autorização ratifica o resultado do procedimento de manifestação de interesse, cujo objetivo é que a empresa autorizada preste aí a presente à administração pública estudos técnicos que serão utilizados na estruturação do projeto das rodovias para estabelecimento de parcerias com o setor privado. O consórcio consultores rodoviários foi autorizado a iniciar a estruturação do projeto destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação dos seguintes trechos da MS-040, que é de Campo Grande a Santa Rita do Pardo, da MS-338, que liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu e da MS-395, que liga Bataguaçu ao entroncamento com a BR-267. Além da BR-262, ligando Três Lagoas a capital Campo Grande e a BR-267, que compreende a ligação dos municípios de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul. Nos estudos de pré-viabilidade, o Escritório de Parcerias Estratégicas, responsável pela estruturação dos projetos de concessão do Estado de Mato Grosso do Sul, manteve o modelo de delegação de trechos das rodovias federais pelo Ministério dos Transportes para compor o lote das rodovias estaduais. São 869 quilômetros a serem concedidos, ampliando e antecipando investimentos de infraestrutura para a melhoria da malha rodoviária do Estado. Com a chegada de novas indústrias de celulose na região leste do Estado, a concessão assegura melhora na trafegabilidade, proporcionando mais segurança e prestação de serviço aos usuários das rodovias e também melhorando o escoamento da produção de diferentes setores do agronegócio. A partir da publicação, pode ser interpostos recursos em até cinco dias úteis. Vencido este prazo, será convocada uma reunião preliminar e o início da contagem de 180 dias para o grupo entregar os estudos técnicos à administração pública. Então, foi definido o consórcio que vai fazer o estudo dessas rodovias de Mato Grosso do Sul entre elas, da BR-262, para verificar essa possibilidade de concessão, de entregar essas rodovias à iniciativa privada. Então, houve já um avanço. O governo do Estado quer assumir a administração, a gestão dessas rodovias, porque as rodovias federais, a responsabilidade é do governo do Estado, como a BR-262. Melhor dizendo, gente, do governo federal. O governo federal que é responsável pelas rodovias federais, como é o caso da BR-262. Só que, como o governo federal não duplica, não faz os investimentos necessários, o governo do Estado, o governador Eduardo Hidro, ele quer assumir a responsabilidade por essas rodovias e quer entregar essas rodovias à iniciativa privada. Por isso, o governo do Estado contratou uma empresa, foi aberta uma licitação. Esse consórcio, formado por três empresas, venceu a licitação e vai começar, então, a fazer um estudo para a possível, enfim, concessão dessas rodovias e, quem sabe, a tão sonhada duplicação da BR-262. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, a gente fala agora de lixo, gente. Infelizmente, é muita sujeira espalhada pela cidade. E a culpa, gente? Não é do poder público, não, viu? É do morador, gente. Olha só, lixo espalhado, construção abandonada, mato alto e entulho. Um cenário perfeito para a proliferação de escorpiões e outros animais peçonhentos. Devido a isso, a Secretaria Municipal de Saúde alerta que não há o melhor veneno contra escorpiões que a prevenção e limpeza. Além disso, enquanto existirem locais, como nós estamos mostrando aí, esses animais continuarão se reproduzindo, sendo um risco à saúde de todos. Além do lixo espalhado e locais ideais para o abrigo, o aumento das temperaturas, algo característico da primavera, também colabora com a presença cada vez mais comum de escorpiões em ambientes residenciais. Esses escorpiões, conhecidos por seu veneno potencialmente perigoso, têm sido motivo de preocupação e foco de ações de conscientização da Secretaria por meio do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, e do Departamento de Endemias. Os escorpiões são atraídos por ambientes úmidos e esconderijos, sendo comuns em locais com pilhas de madeira, entulhos, buraco nas paredes e com acúmulos de folhas. A sua reprodução rápida e em grande quantidade pode levar à infestação em curto espaço de tempo. Então, gente, a limpeza regular é muito importante. É importante manter a casa e o quintal limpo. É essencial eliminar pilhas de madeiras, entulhos e acúmulos de folhas. É importante também vedação, vedar as frestas e buracos. Certifique-se que as janelas e as portas estejam bem vedadas, tampe os buracos nas paredes, os rodapés e outros locais por onde os escorpiões possam entrar. O uso de tela também é importante, tá? Coloque telas em aberturas como ralos e janelas para evitar a entrada desses escorpiões. É importante também controlar os insetos, porque os escorpiões, eles se alimentam de insetos. Então, é importante reduzir a população de insetos em torno da sua casa para evitar atrair os escorpiões. Cuidado também com o descarte de lixo. É importante certificar que os sacos de lixo estejam bem fechados, evitando o acúmulo de resíduos atrativos para os escorpiões, tá? Então, se você teve algum problema com escorpião, apareceu escorpiões aí na sua casa, entre em contato com o Centro de Controle de Zonose, o CCZ, anota aí o telefone. É 3929-1803 e o CCZ fica na rua Egidio Tomé indo ali para o Jupiá. Gente, quanta sujeira, né? Não, tem cabimento isso, Antônio Luiz, essas imagens que a gente viu? Fala pra mim se é o poder público que vai lá e joga esse lixo que a gente viu nas imagens. Eu acho incrível, né? Como é que pode a pessoa fazer isso? Porque na sua casa você não vai acumular sujeira e dessa forma, né? E deixar, poxa, além de ser incômodo, né? Vai atrás todos esses problemas, né, Ana? Então, poxa, tem que ter consciência. Se você não quer na sua casa, você também não pode colocar na casa do vizinho ou no terreno vizinho e assim por diante. A gente tem que ter um mínimo de senso de limpeza, né? Com certeza, gente. O mínimo, o mínimo. É engraçado que as pessoas culpam muito o poder público. Ah, olha lá a sujeira que está no terreno. Não é a prefeitura, não é o poder público que vai lá jogar lixo em terreno baldio. Igual a gente... Coloca aí de novo essa imagem, Tô. Eu fico assim, abismada com esse tipo de situação. Como que tem pessoas que... Gente, amontou um monte de lixo, vai lá, joga nos terrenos baldios, joga no meio da rua, não coloca nem armazenadinho, certinho. Tem a coleta de lixo pro caminhão passar, recolher. Olha isso daí, gente. Olha que absurdo. A gente nota que pelo... Essa foto aqui mostra que vem se acumulando lixo ali, né? As pessoas vêm colocando ali normalmente como se fosse um local de descarte e não é. No asfalto, na calçada, jogada ali na guia de sarjeta. Aí tem telha velha, materiais inservíveis, folha, lixo comum, lixo doméstico, que deveria estar lá na lixeira pros catadores passarem, recolher, levar pro local correto. Não, as pessoas jogam nas ruas. Aí depois culpam o poder público, gente. Existem regras, né, pra gente cumprir pra que o pessoal da limpeza pública possa recolher aquilo que a gente tá descartando. E as pessoas têm que seguir essas regras. Tem a relação ao acondicionamento desse lixo, aonde ele tem que ser colocado. E se isso não acontecer, como é que o poder público pode agir? E aí, as pessoas que jogaram lixo aí, que tem esses lixos, aí aparece um monte de escorpião, aí vão pra as redes sociais, aí reclama. Nossa, meu bairro tá infestado de escorpião, minha casa tá infestada de escorpião. Mas olha aí, gente, não tem cabimento, né? Não tem condições. As pessoas precisam aprender a viver em sociedade, gente. A viver em comunidade. Já deveria ter aprendido, né? Isso faz muito tempo. Não pode, gente. Isso é uma questão ambiental, uma questão cultural, uma questão de limpeza, de higiene. O que causa problema não só pras outras pessoas, mas pra quem está também fazendo da forma errada. Tem que ter a ver consciência nisso. Saúde pública, né? Quanta gente, ó, sendo picadas por escorpiões, escorpiões aparecendo em várias residências. Às vezes, no quintal da pessoa, a casa tá limpinha, mas o do lado tá todo sujo, cheio de entulho. Ah, é onde que aparecem os escorpiões. Acaba indo pra residência que está limpa. Verdade. Muitas vezes. Então, você não faz a sua parte, acaba atrapalhando toda uma sociedade. Não dá, gente, pra gente ter que ficar falando, olha, no século XXI a gente vê... Ficar falando de limpeza... É, que é uma obrigação. Ah, não pode jogar lixo na rua. Não é nenhum papel, não, viu, gente? É lixo mesmo, lixo. Coisa que tem que colocar na lixeira. Pelo amor de Deus, gente, é muito... Você tá doido. O Marcel Capiramed, ele diz, olha, aluguei duas caçambas para fazer a limpeza do quintal da minha casa, que fica na David Alexandria 1300. Na noite, jogaram um monte de materiais de descarte. Pra quem eu devo reclamar? Ô, Marcel, difícil, né? Você vê, a pessoa vai lá, aluga a caçamba pra ele, colocar os materiais dele, aí vem os bonitinhos da vida. Com os espertos, né? E joga um monte de lixo lá. O que que a pessoa faz? Nossa. Olha, Marcel, não sei nem o que te falar, viu, meu amigo? Não sei nem que, pra quem você... É, não tem... Se tivesse um vídeo... Vídeo, né? Uma flagra, pra eu saber um flagra, quem foi, pra, né, pra prefeitura, enfim. Infelizmente, agora... Complicado, né? Olha a consciência das pessoas. As pessoas vão que não pagam, quer usar do outro, ou não coloca, não vai jogar lá no buracão de materiais, em serviço. Ah, tá, aqui tá mais fácil pra jogar, vamos jogar aqui mesmo, né? Como que é a cultura de algumas pessoas, né? A gente dá vergonha, sinceramente. Dá vergonha, viu? 7 e 6 agora. Vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 998955576. www.trêslagoasolar.com.br Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vamos lá agora falar para você sobre energia. Sobre você reduzir a sua conta de energia em até 90%. Já pensou nisso? Hum? Legal, né? Então, a Três Lagoas Solar tem uma linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Você vai parcelar em até 84 vezes e tem carência também de até 90 dias. Três Lagoas Solar gera energia e economia para você. Solicite o orçamento. É só acessar o site trêslagoasolar.com.br ou ainda pelo WhatsApp. Fica mais fácil. 9989555576. Três Lagoas Solar. Ana? 7h10 agora. 7h10. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo traz informações para a gente porque daqui a pouquinho vai acontecer a inauguração do Passo Municipal da Restauração, né? O Passo Municipal passou aí por uma reforma, por uma restauração e já está funcionando, inclusive, né, Alfredo Neto? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana. Isso mesmo já está funcionando, atendendo a população nesse novo RU que foi ampliado, foi modernizado e continua em pleno vapor para as pessoas que querem vir aqui fazer a sua negociação, fazer aí o seu pedido de parcelamento, de IPTU, entre outros. A gente viu que ficou bem amplo, arejado, claro, para a pessoa que está buscando aí o atendimento ter uma melhor comodidade e ser atendido com mais humanismo e também com mais eficiência. A gente está só na espera do prefeito que está a caminho aqui e também dos vereadores que vão participar dessa solenidade de reinauguração da reforma do Passo. E lembrando que aqui, Ana, por muito tempo foi a sede do governo municipal aonde a prefeitura tomava as decisões do município e devido ao aumento do grande número de funcionários, secretarias que foram tendo que ser abertas, aqui ficou um espaço pequeno. Então, aqui passou a ser o local aonde a população pode fazer a renegociação, pedido de IPTU e fazer outros pedidos para o governo municipal. A sede da administração fica em outro prédio, agora lá onde era o prédio do Detran e aqui fica essa parte aonde a população pode vir fazer o requerimento. A prefeitura está estudando uma construção de novo prédio, até pedi aqui para o nosso amigo Max se ele conseguir focar aqui o forro, forro que foi também restaurado e está bastante bonito o local e a gente fica só no aguardo do prefeito para essa solenidade, para que a gente possa acompanhar e trazer todas as informações aqui no RCN Notícias e também no TVC Agora e no site RCN67. J.P. News, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, esse é um prédio histórico, o Paço Municipal Rosário Congro foi construído na gestão do Rosário Congro, o ex-prefeito, e foi restaurado, manteve-se todas as características, porque como é um prédio tombado, um patrimônio histórico, tem que ser mantido, tem que ser restaurado, foi o que aconteceu, preservando as características originais desse prédio e aí está funcionando agora então a Secretaria de Finanças, o Departamento de Tributação, onde as pessoas resolvem a questão do seu IPTU, pegam o seu boleto, verificam a questão de impostos, taxas, enfim, esse espaço que ficou bem amplo, bem grande, bem arejado, bem diferente do que era, então aí é o setor de tributação e tem um espaço também para o gabinete do prefeito, o prefeito continua com o gabinete aí nesse espaço e também lá no prédio que era do antigo Detran, então o prefeito vai prestar atendimento em dois locais, vai manter o gabinete ali no prédio do antigo Detran e aí também no passo municipal, onde está a Secretaria de Finanças e o Departamento de Tributação. A Procuradoria Jurídica do município também vai funcionar neste espaço, no passo municipal Rosário Congro, que foi totalmente restaurado, reformado, olha, ficou muito bonito aí, é um espaço muito bacana mesmo, ficou bem legal a restauração. Já já o Alfredo, então, traz mais informações ao vivo para a gente a respeito da inauguração, né, desta restauração. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze, a gente muda de assunto agora para falar de festa, gente, porque a semana que vem é dia dos baixinhos, é o dia das crianças e nesse final de semana agora tem festa, tá, para celebrar o dia das crianças, comemorado no dia doze de outubro, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Cultura, e também com apoio das demais secretarias, a Sejuvel, por exemplo, vai realizar nos dias sete e oito, sábado e domingo agora, a festa da criança no Novo Oeste, também na NOB, onde acontece ali a festa do folclore. A festa da criança terá distribuição de pipoca, algodão doce, pintura facial e balões personalizados, além dos brinquedos infláveis, pula-pula, circuito de atividades ao ar livre, jogos de tabuleiro e espaço para fotografia e para animar a criançada a apresentação do palhaço Filito e vários personagens infantis. Então, sábado e domingo, tá, vai acontecer lá no Novo Oeste, na rua Jatobá, em frente à escola Helene de Sacosta e também o Centro de Educação Infantil lá do Novo Oeste, vai ser das oito às onze. E no domingo, vai ser aqui na área central, na NOB, na Avenida Rosário Congro, também, das oito às onze horas, tudo isso para celebrar, para comemorar o dia da criança, né? Então, sábado e domingo tem festa para a criançada Novo Oeste e ali onde acontece a festa do folclore na esplanada da NOB. Sete e quinze, agora a gente fala sobre a vacinação antirrábica, porque quem não teve a oportunidade de vacinar o seu pet com a antirrábica no dia da campanha, que ocorreu no dia 30, no sábado passado, ainda dá tempo, viu, gente? Ainda você tem oportunidade, tá? Porque o Castramóvel está realizando este serviço além de outros serviços como microchipagem para os proprietários de animais que moram ali na região do Jardim Morumbi. O repórter Emerson Willian tem as informações para a gente. A etapa do Castramóvel aqui no bairro Jardim Morumbi foi prorrogada até o dia 20 de outubro. Essa é uma nova oportunidade para quem não vacinou o seu pet contra a raiva além de outros serviços. Sobre este assunto eu vou conversar com o Everton Otoni que é coordenador do Centro de Zoonoses aqui de Três Lagurras. Everton, além da vacinação antirrábica que vai acontecer aqui no Castramóvel, quais são os outros serviços disponibilizados pelo programa? Bom, o trailer Castramóvel o principal serviço dele mais procurado é a castração. Nós fazemos a castração de cães e gatos. Os cães apenas os machos e os gatos felino, fêmea e felino macho. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas e a idade para iniciar a castração a partir de 6 meses de idade pode procurar já o trailer os moradores da região aqui do Jardim Morumbi aqui na região do shopping Montanini, Santo André Mais Parque, Alto da Boa Vista essa região que foi selecionada para ser contemplada nessa etapa que já foi prorrogada atualmente já está com a agenda fechada até dia 20 a procura a demanda é muito grande dentre outros serviços a vermifugação distribuída a vacinação antirrábica a partir dos animais de 3 meses de idade tanto cães e gatos também a microchipagem que é uma identificação que é realizada juntamente aí no procedimento de castração e ou apenas se vir vacinar pode aderir ao microchip tudo a custo zero oferecido também orientações como posse responsável profilaxia de leishmaniose folder com orientações sobre cuidados de prevenção com animais peçonhentos essas são aí as funções que o Castramóvel disponibiliza a todos os tutores pets de nossa cidade certo então só para confirmar porque fica uma dúvida com os moradores aqui da região de Três Lagoas então apenas animais domésticos são atendidos pelo Castramóvel certo? apenas animais domésticos que tem seus tutores aí que tem a responsabilidade sobre eles vir até o trailer faz o agendamento não precisa necessariamente trazer o animal para agendamento de castração para vacinação pode vir direto sem agendamento chegou vai ser atendido na hora um pouquinho depois se tiver tumultuado recebe a vacina é microchipado não demora muito o horário de almoço é direto o pessoal às vezes tem muita dúvida sobre isso então é das 7h às 17h deu intervalo aí na hora do almoço? vem, corre aqui nós estamos localizados aqui na Secretaria de Governo que é próximo ao antigo Detran onde foi a Prefeitura Municipal e ainda resta pastas aqui presentes no antigo Detran próximo à BR-158 essa localização do trailer com bastante estacionamento para livremente atender a todos os tutores que amam os seus pets que venham aí aproveitar quem perdeu o nosso dia a dia da vacinação essa é a oportunidade para poder atualizar a imunizar porque é uma zoonose a raiva então prevenir sempre é a melhor solução e já gratuitamente junto disso tudo o microchip que é uma tecnologia muito avançada é disponível na rede pública aqui de Três Lagoas na Secretaria de Saúde a custo zero a todos os tutores certo a meta da cobertura vacinal da vacina antirrábica ela não atingiu a meta neste dia D que seria de 80% da população de pets aqui de Três Lagoas ou seja 10 mil animais o castramóvel ele está sendo utilizado como um reforço para atingir essa meta neste ano? bom para deixar claro a todos os traslagoenses a nossa meta é mínimo de 80% em cima do que está registrado perante ao governo do estado na Secretaria de Saúde a gerência técnica de zoonoses então nós temos por volta de 15 mil e 500 animais nós estamos em comparativo a 2022 de janeiro a setembro com praticamente mil animais a mais o dia D nosso foi menor do que 22 porém de janeiro a setembro porque o castramóvel sempre vacina de janeiro a janeiro tendo vacina ele está em vacinação no dia a dia já temos um histórico o CCZ também vacina no dia a dia no seu horário comercial então temos aí vários eventos ainda que contemplaram para um número maior estamos à frente de 22 na mesma proporção desses nove meses de trabalho praticamente com 9 mil 323 animais vacinados estão chegando próximo dos 10 mil que vamos ultrapassar porque ainda temos praticamente 90 dias de serviço pela frente para os tutores que perderam se atualizar e a gente poder chegar a um maior número de vacinação e deixar o seu pet livre da raiva tranquilo com a carteirinha atualizada para viajar caso de acidente apresentar meu cãozinho está imunizado a raiva passa bem longe daqui certo Everton agradeço muito pelas suas informações só para reforçar o castramóvel está localizado na rua doutor Oscar Guimarães número 3616 aqui no bairro Jardim Morumbi o horário de atendimento é de 7 da manhã às 5 da tarde não tem pausa para almoço eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson olha aí gente então castração né o castramóvel está ali no Jardim Morumbi além de todo o serviço que já oferece de microchipagem enfim todo o serviço que a população já conhece que o castramóvel disponibiliza também a vacinação antirrábica então se você não vacinou ainda o seu animal tá vai lá leva que o pessoal faz todo o processo é rapidinho 6 e 22 agora 7 e 22 Antônio Luiz a gente recebeu aí imagens né o morador reclamando de esgoto transbordando isso mesmo Ana tá aqui ó deixa eu colocar aqui pra você olha só que coisa e eu imagino não só não só vendo a imagem o Ana tem o cheiro também pena que não dá pra gente sentir aqui pena não graças a Deus mas pra gente ter noção do que ele está falando né olha só isso aqui ó tô transbordando mesmo é quem mandou recadinho só que ele ele mandou um áudio aí né Antônio Luiz deixa eu ver se eu localizo aqui novamente Nelson Souza isso deixou só aqui pronto vamos lá ouvir bom dia ontem eu fiz uma denúncia a respeito desse esgoto aqui e o que que me aconteceu ontem à tarde provavelmente a Sanessu né que nós tínhamos ligado mandou um terceirizado aqui acho que a MS Pantanal vieram aqui enfiaram a mangueira dentro dessa tampa aqui e por fim não resolveu foi coisa nenhuma e hoje pelo quarto dia a situação tá bem pior complicado né Nelson só não mandou o bairro aí pra gente se você puder passar a rua pra gente o bairro pra gente falar aqui novamente viu Nelson mas é complicado essa situação gente no início da semana na segunda-feira inclusive nós exibimos aqui uma reportagem uma entrevista com o gerente regional da Sanessu falando justamente sobre essa questão dos esgotos transbordando a céu aberto ele disse que isso é mau uso da rede né que não tem como fiscalizar gente mas como que tem esse problema de esgoto vazando aí na cidade Antônio Luiz inclusive na circular da Lagoa Maior cartão postal é terrível parece que até nossa é bravo hein é bravo a gente tá passando por uma coisa bonita linda né da natureza ali tentar apreciar mas o cheiro não deixa é muito estranha essa explicação né de que o mau uso é que tá causando isso eu acho que pelo menos deveria ser dimensionado né o esgoto pra todo e qualquer uso não sei não sei qual é a explicação técnica tem que melhorar tem que fazer investimentos tem que ter fiscalização também em relação a essas ligações clandestinas porque não dá né gente não dá vários lugares a cidade com problema de esgoto vazando na rua aquele mau cheiro você passa ali ó espirra no carro na moto de bicicleta você acaba levando pra casa o mau cheiro horrível que fica é terrível a situação gente obrigada viu o Nelson pra você que mandou pra gente aí essa reclamação tá bom quero agradecer também a Silvelena o pessoal interagindo com a gente através do WhatsApp da cultura e da TVC a Leila Costa a Fátima Nativo o pessoal querendo ganhar o sonho Antônio Luiz é no início do RCN Notícias nós falamos que hoje no finalzinho do jornal nós vamos sortear dois sonhos tá aqui da padaria pão da vida Antônio Luiz e eu também tô com a lombriga aqui atacando aqui porque poxa vida falar uma coisa dessa ainda mais numa sexta-feira uma sexta-feira uma sexta-feira um docinho vai bem né ah que delícia lembrei e o legal que a gente falou aqui de dois sonhos aqui um de creme que é o tradicional ou aquele de goiabada mas na pão da vida tem outros tem de brigadeiro tem vários de Nutella olha Ninho olha só é o Romeu e Julieta tem vários gente todos os tipos todos os gostos padaria pão da vida que fica aqui na Eloy Chaves esquina com a rua Eurid Chagas Cruz e hoje no finalzinho do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio de dois sonhos da padaria pão da vida e quando terminar o jornal você pode ir lá buscar o meu pão de queijo certo? tá pago lá você já deixou pago não você vai pagar porque hoje você está ótimo escorpião do bolso vamos tirar escorpião do bolso é que tem muito escorpião vamos tirar escorpião do bolso hoje é sexta-feira eu mereço você vai estar livre de mim você vai estar livre de mim por 15 dias a partir da semana que vem eu vou sair de férias de novo tá pessoal olha aí e ela quer ganhar sonho ainda você acha que eu não mereço? um sonho um sonho para eu sair de férias da Ana Luís tá bom quem sabe quando você voltar? não não tô falando sério você quer agora hoje? não sonho eu não quero não mais um pãozinho de queijo eu quero aquele cafezinho não consegui nem tomar café hoje ainda deu tempo tá corrido o negócio gente bora lá 7h26 então facinho para participar para você concorrer a dois sonhos basta você mandar a palavra sonho para o 3509-7500 3509-7500 e no final do RCN Notícias a gente faz o sorteio vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Descubra o Cicobi Metal Crédito da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576 Agora às sete horas e vinte e nove minutos você está acompanhando o RCN Notícias Quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias tem o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo a sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de vinte convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e quatro anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta Em alusão ao outubro rosa o mês que é voltado para a saúde da mulher em especial ao combate ao câncer de mama a Secretaria Municipal de Saúde por meio da atenção básica vai realizar a partir do dia sete de outubro amanhã em todas as unidades de saúde da família ação referente à saúde da mulher serão oferecidos os seguintes atendimentos consulta de enfermagem que é o exame clínico das mamas e preventivo testes rápidos de HIV sífilis consulta médica atendimento odontológico palestras relacionadas a temas como educação financeira violência doméstica saúde sexual com ênfase em planejamento familiar e métodos contraceptivos também será realizado mutirão para inserção do dispositivo intrauterino DIU de cobre nas unidades do Santa Luzia do Novo Oeste e do São Carlos com prévio agendamento com as mulheres que estão na fila para o procedimento o foco da ação é orientar sobre os temas da campanha alertando a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico das doenças de agravos que acontecem com as mulheres então gente amanhã as unidades de saúde de Três Lagoas estarão abertas algumas unidades de saúde para a realização de alguns exames de prevenção ao câncer de mama outros serviços também conforme a gente disse serão oferecidos então fique atento vocês mulheres é importante dê uma passadinha nas unidades de saúde faça o preventivo faça o exame faça o toque inclusive tá gente porque agora o mês de outubro é um mês voltado dedicado para se falar a questão do câncer de mama e é o câncer que tem o maior índice aqui em Três Lagoas o maior número de pacientes que fazem o tratamento contra o câncer em Três Lagoas é em relação ao câncer de mama segundo dados do hospital auxiliadora aqui de Três Lagoas então é importante as mulheres se cuidarem 7h32 agora 7h32 a gente muda de assunto agora para falar a respeito de um evento que aconteceu ontem um ciclo de palestras Três Lagoas recebeu ontem um ciclo de palestras que tratou como tema principal sobre a sustentabilidade no âmbito do trabalho a gente acompanha agora a reportagem do Emerson William Três Lagoas é o polo industrial do estado de Mato Grosso do Sul a cidade é recordista em vagas de emprego e está sempre à frente quando o assunto é número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho partindo desta premissa a escola judicial do Tribunal Regional do Trabalho realizou em Três Lagoas na última quinta-feira dia 5 o evento diálogos democráticos entre os atores no processo produtivo para um desenvolvimento sustentável um dia inteiro de palestras focado em três pilares do direito do trabalho o econômico o social e o ambiental esses foram os temas discutidos aqui no auditório do Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o evento foi aberto a comunidade reuniu 150 pessoas entre estudantes professores advogados juízes desembargadores representantes do governo estadual e municipal além da sociedade civil temas como desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul o meio ambiente o assédio sexual no trabalho e a atuação de setores que representam a diversidade social foram pautados no encontro o presidente da escola judicial desembargador Francisco Filho fez a abertura da cerimônia ele destaca a importância de se debater um ambiente sustentável de forma ampla não é só questão ambiental a questão ambiental é talvez um foco maior mas desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que tenha uma sustentabilidade também temporal no tempo que haja emprego estável que haja salário digno que haja trabalho digno tudo isso é sustentável não é só questão climática que é o problema maior do mundo no momento diria eu então é que ele seja sustentável no sentido de manter os empregos manter as indústrias que isso seja permanente para agora e para o futuro e não seja uma empresa que se instale e daqui a pouco vai embora sustentabilidade é no sentido climático ecológico mas é também no sentido econômico de manutenção de um desenvolvimento que seja se não perente pelo menos muito longo para que as pessoas possam ter tranquilidade para investir e para aqueles que vão trabalhar que tenham certeza que terão seus salários garantidos no longo tempo A garantia de uma sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental e social é um dos principais focos de estudos na área e o evento teve como prioridade reunir uma pluralidade de vozes para debater formas de chegar a um consenso como explica a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho Candice Arósio Para discutir justamente como congregar como alinhar o interesse econômico que o nosso Estado tem que a nossa sociedade tem que é importantíssimo porque nós não podemos prescindir desse valor mas também entendendo todos os desafios sociais no que diz respeito ao valor do ser humano da dignidade da pessoa humana das pessoas que estão ali presentes para poder falar dos seus anseios enquanto pessoas realmente que compõem essa base não só do capital mas também do valor social humano que é, em última análise o grande basilar do nosso país da nossa república que é o Brasil Um dos palestrantes foi o secretário-executivo Bruno Gouveia da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul a Semadesc Ele deu um panorama a respeito da rota transoceânica que vai ligar o Porto de Santos no Brasil ao Porto de Antrofagasta no Chile e que deve passar por Mato Grosso do Sul O secretário falou do comprometimento econômico e sustentável que a obra está tendo em sua infraestrutura o que vai tornar o Porto de Antrofagasta muito mais profissional para a gente ter uma ideia de Tampo Grande também é uma roda turística passa pelo Mato Grosso do Cama pelos Andes de Tampo Grande até Tampo Fagasta por essa roda ela vai estar em torno de 2400 km enquanto se você for hoje de Tampo Grande a Tampo Fagasta você precisa ir pela função Borda ou no Guaiana do Rio Grande do Sul e esse vai ter 4.000 km então é um comportamento muito grande e a posta nacional está 30% executada e daqui a dois anos já está concluído quem esteve presente no evento se animou com o que foi apresentado a Pamela é estudante do curso de Direito e conta que fez questão de participar quando soube dos temas tratados nas palestras para ela a qualidade da informação que foi repassada vai agregar na sua formação como profissional o direito do trabalho ele é muito importante para a gente conseguir ter esse olhar mais humano esse olhar de entender como funciona principalmente nas atualizações que sempre tem na legislação e afins isso é muito importante e é incrível todo esse conhecimento ser trago por pessoas tão excelentes exímios profissionais e isso nos dá inspiração para continuar estudando e se esforçando ainda mais para entender todo esse mundo e ser excelentes profissionais assim como esses presentes Agora são 7h38 7h38min muito obrigada aos nossos internautas interagindo com a gente quero agradecer a audiência da Rosana Magalhães já mandou seu bom dia através do WhatsApp na verdade do Facebook do JP News a Luciana a Lúcia Rodrigues também a Noemi Medeiros bom dia lindona obrigada pelo carinho a Josi Mendes né Josi obrigada pela audiência o Luiz Henrique Carvalho a Jaqueline Lopes Paz obrigada viu Jaque pela audiência bom fim de semana para você também o Marquinho Silva o Francisco Bandeira Carvalho desejando a todos um excelente fim de semana o Reinaldo Rojas ele desejando um bom dia e ele diz Antônio Luiz olha bom dia Ana Cristina o Antônio Luiz anda fazendo a dança da chuva porque só choveu na casa dele concordo viu Reinaldo concordo porque só na casa dela que choveu poxa vida gente a minha casa não choveu na casa de ninguém só na casa tem mais do Maristela que deixa não deixa eu mentir sozinho só na casa do Antônio Luiz que choveu ontem eu não vi chuva não Antônio Luiz caiu caiu foi pouca coisa mas caiu você fez a dança da chuva lá então é eu e a Renata fizeram a dança da chuva então é porque sei não obrigada Reinaldo um abraço querido vamos fazer a dança da chuva tá precisando funciona também quero mandar um abraço também pro Cícero Flamenguista bom dia viu Cícero obrigada pela audiência e o Palmeiras ontem o que que virou do Palmeiras eu não assisti o jogo eu também não eu quero mandar um abraço pro Tenente Cândido do Corpo de Palmeiras obrigada viu Tenente pela audiência o Corinthians vai bem como que tá tá tudo certo tudo legal é o Palmeiras revive trauma nos pênaltis perdeu e foi eliminado pelo Boca um abraço pro Gibinha é Gibinha ah por isso que o Gibinha tá quietinho tá sumido os palmeirenses tão quietos o Palmeiras perdeu foi eliminado foi foi não que dó não tem mais pro pessoal que tristeza pros palmeirenses tô tão triste nem pros corinthianos tô triste infelizmente olha minha cara de tristeza e é isso eu tenho que aguentar isso toda manhã um abraço também pro Alessandro aqui do comercial né Alessandro por isso que ele passou hoje quietinho aqui não veio mexer o saco não veio perturbar não veio dar bom dia é assim os palmeirenses perdem some né os corinthianos perdem some né ultimamente só tá dando tricolor hein tá na melhor fase tomara que essa fase não passe brincadeiras à tarde gente você sabe que eu brinco no vutebol eu respeito todos os times tá é só pra descontrair mesmo quero mandar um abraço pra querida professora Gedalva Tenório professora né palmeirense professora Gedalva não deu hein professora eita Palmeiras tá fora aqui ó ela tá ela mandou um recadinho pra gente pelo facebook da cultura e da tvc porque as vezes eu olho o facebook do jpnews acabo esquecendo o facebook da cultura e da tvc a professora Gedalva Tenório ela disse Totó tira esse escorpião do bolso e seja gentil paga um pão de queijo pra Aninha olha só Antônio Luiz depois uma dessa que vergonha nossa nunca gente nunca pagou nada 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 eu tenho que aguentar ó quantos anos aqui aguentando eu também não é fácil não eu também nunca pagou nada um pãozinho de queijo nem naquele pequenininho depois dessa vai tirar escorpião né vamos ver vai obrigada viu professora obrigada viu abraço pra senhora viu perdeu palmeiras tá fora né professora não deu hein Benedito Odinei também na audiência obrigada Ana Cristina deveria ter castração de fêmeas né cachorro só tem pra macho pois é o CCZ por enquanto ainda não oferece castração aí pras fêmeas né apenas pros cachorros aí pros machos a Gelinda Tossa também na audiência muito obrigado o Ademário Moreiro o Adriano Queiroza todos vocês gente muito obrigada mesmo pela audiência pelo carinho de vocês pela participação todos os dias vocês tiram um tempinho né pra participar com a gente pra interagir a Isabel Veríssimo diz bom dia Ana Cristina como você disse vai dormir que sonha eu gostei dessa é isso aí quero mandar um abraço também pro Nelson Silva diz bom dia Ana Cristina enviei um endereço pelo WhatsApp do esgoto transbordando é na rua Bernadino Mendes esquina da antiga Bahia no Ipacaraí agora em a pouco que a gente falou de esgoto transbordando o Nelson Silva está passando pra gente que o endereço é na rua Bernadino Mendes atenção Sanessu dá uma passadinha na rua Bernadino Mendes esquina com a antiga rua Bahia lá no bairro Ipacaraí esgoto está vazando gente transbordando mau cheiro está terrível a situação essa questão de esgoto a gente tem falado tanto sobre isso aqui mas o pessoal parece que difícil tem que tomar providências e em relação ao sonho gente pode continuar participando porque no final daqui a pouquinho do RCN Notícias nós vamos fazer o sorteio de dois sonhos da padaria Pão da Vida que fica aqui na rua na avenida Eloy Chaves esquina com a rua Euridio Chagas Cruz daqui a pouquinho a gente faz o sorteio 7h43 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 Descubra o Cicobi Metalcred da rua Monir Tomé a cooperativa de crédito que vai transferir transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse TrêsLagoasSolar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp 9 9895 5576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e seis minutos sete e quarenta e seis vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo acompanha a inauguração da restauração do passo municipal Alfredo Neto é com você Ana importante para a história do município e também para celebrar a existência do município a conservação dos prédios públicos aonde é escrita a história daqueles que construíram com o suor a história da cidade e nada melhor para falar isso do que o presidente da Assembleia Legislativa do município que pode colaborar com a história do município e vem incentivando a prefeitura na restauração desses prédios não é presidente bom dia bom dia a todos bom dia Ana Cristina bom dia a todos que acompanham o RCN realmente hoje estamos aqui reinaugurando esse passo municipal um prédio emblemático histórico do nosso município muito importante é toda esse trazer de volta a história de todo município aqui já funcionou tanto a prefeitura quanto no prédio adjacente a nossa câmara municipal então isso é um resgate de toda a história tenho certeza que a população de Três Lagos fica feliz e claro você também otimiza colocando todo o setor de finanças de tributação junto no mesmo lugar otimizando aí a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro muitos acabam dizendo presidente que às vezes a prefeitura deve partir para a construção de novos prédios e outras coisas mas é bom a restauração porque de tijolo em tijolo que foi construído com desbravadores no passado também existe a contenção de despesas sem dúvida e também não podemos também desprezar a logística a localização né um prédio central um amplo espaço que consegue acomodar aí uma secretaria inteira de finanças mais o gabinete do nosso prefeito então isso é muito importante tenho certeza que vai dar agilidade e vai aqui trazer também um espaço para as pessoas virem reconhecer virem relembrar os momentos aí antigos do nosso município presidente muito obrigado obrigado a todos grande abraço Ana e vamos esperar o prefeito que ele está já a caminho aqui do passo municipal para fazer essa inauguração e aqui vai chegando secretários vereadores funcionários públicos a imprensa em geral para acompanhar e estamos somente no aguardo aí do prefeito Ana acerta Alfredo Neto olha aí movimentado saguão do passo municipal Rosário Congro pessoal aguardando ali para a reinauguração para a inauguração dessa restauração olha aí as autoridades vereadores secretários pessoal tudo ali acompanhando então para esse momento da reinauguração do passo municipal Rosário Congro que foi totalmente restaurado revitalizado mantendo as características originais do prédio que é tombado como patrimônio histórico durante anos esse prédio ele funcionou como a prefeitura até a gestão do Issam Fares aí era a prefeitura de Três Lagoas até 97 que foi a gestão do ex-prefeito Issam Fares ele atendia aí a prefeitura funcionava nesse espaço só que depois na gestão da ex-prefeita Simone Tebbit de 2002 em diante mudou-se a ex-prefeita Simone Tebbit alugou esse prédio aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini e durante anos funcionou ali as repartições públicas da prefeitura inclusive o gabinete do prefeito no ano passado devido a necessidade de reforma desse prédio aqui na Capitão Olinto Mancini houve a necessidade de mudança a prefeitura passou a funcionar no prédio do antigo Detran com a Secretaria de Administração Secretaria de Finanças o governo foi para outro espaço houve um desmembramento houve a necessidade de reformar aquele prédio está em reforma inclusive e agora a prefeitura então ela fez a restauração do passo municipal e a Secretaria Municipal de Finanças o gabinete do prefeito foram instalados aí nesse espaço juntamente com o Departamento Municipal de Tributação onde se resolve a questão do IPTU toda essa questão de taxa impostos do município mas o prédio do antigo Detran vai continuar funcionando também como o gabinete do prefeito ele vai manter um gabinete lá e o Departamento Municipal de Trânsito futuramente vai funcionar no prédio do antigo Detran o fato é né gente que já passou da hora de Três Lagoas ter seu prédio próprio uma prefeitura própria um espaço que concentre todas as repartições públicas não dá mais para ficar com vários prédios alugados você quer resolver o negócio a Secretaria de Finanças fica aí tá agora está no centro Secretaria de Administração está em outro espaço o gabinete está onde Secretaria do Meio Ambiente está em outro lugar então já passou da hora de se ter um local só para concentrar todos os prédios as repartições públicas a prefeitura tem que ter sua sede administrativa já passou da hora de concentrar tudo num espaço só para facilitar se não tem que ir num lugar no outro num documento vai sabe e sem contar aluguel né vai alugando quantos prédios estão alugados aí por conta que não tem um espaço para abrigar todas as repartições públicas sete e cinquenta e um agora sete horas e cinquenta e um minutos a gente fala agora sobre os constantes picos de energia né a gente já falou bastante sobre essa questão mas os três laguenses têm enfrentado alguns episódios de picos de energia elétrica e recentemente além do transtorno as oscilações podem causar danos nos aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos também o assessor especial do PROCON o Jurandir da Cunha Viana ele informou que a concessionária ela foi notificada a esclarecer as circunstâncias que as oscilações de tensão na rede de energia elétrica esses picos de energia está acontecendo e quais as providências serão tomadas para que o problema seja solucionado para orientar o consumidor em como proceder em caso de danos causados pela interrupção ou oscilação no fornecimento de energia elétrica o programa municipal de defesa do direito do consumidor o PROCON dá algumas orientações o consumidor que tiver algum equipamento danificado em razão da oscilação ou interrupção do fornecimento de energia elétrica deve formalizar o pedido de ressarcimento junto à concessionária em um prazo de até 5 anos a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento para solicitar o ressarcimento à distribuidora a solicitação ela pode ser feita através do teleatendimento do WhatsApp ou do site de atendimento preferencial é importante destacar que o solicitante do ressarcimento deve ser o titular da conta apresentando as documentações solicitadas pela empresa de energia que tem um prazo de 15 dias pelo meio de comunicação escolhido para solicitação feita até 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico tá gente então tendo cumprido todo o procedimento orientado e havido aí a recusa injustificada no atendimento o consumidor deverá procurar o PROCON munido de documento do pedido de ressarcimento tá então a dica aí do PROCON primeiro a orientação é que você tenta negociar com a empresa tenta verificar ali para que a empresa possa ressarcir pelos danos causados em caso de queima de algum aparelho de algum equipamento caso isso não aconteça você pode procurar o PROCON 7h54 a gente fala agora de esporte hoje nós vamos conhecer a Ana Lívia Xavier Marques uma garotinha de 13 anos que já desponta como a nova geração campeã do xadrez a reportagem é do Israel Espíndola ela tem 13 anos e já é considerada a promessa do xadrez trislagoense isso porque Ana Lívia é em xadrista pouco mais de um ano e vem conquistando medalhas em todos os torneios que participa aluna da escola estadual Luiz Lopes de Carvalho ela começou a praticar o xadrez por insistência e curiosidade mas vamos deixar Ana Lívia contar essa história eu via várias pessoas jogando também mas sempre quando eu ia ver eu não entendia nada nada eu pensava que era dama mas quando eu entrei no xadrez eu comecei a achar um pouco difícil mas com algumas aulinhas eu vi que não era tão difícil assim aí eu comecei a pegar firme e aí que eu fui ganhando o técnico Rodrigo tem acompanhado o desenvolvimento da garota e o quanto Ana Lívia é uma jovem comprometida com o xadrez uma atleta exemplar que não falta e segue corretamente aos treinos como explica o professor Rodrigo então Ana Lívia ela tem 13 anos ela iniciou o projeto de xadrez no ano passado e aí eu venho observando ela nos resultados principalmente nos treinamentos ela não falta a gente passa atividade para ela ela faz além do que é passado e tem todo o apoio da família desde o começo quando ela entrou eu falei para os pais ela tem potencial e aí começou a participar de viagens e começou a trazer o título para a Três Lagoas recentemente ela ficou campeã em Pereira Barretos Mirasolio ficou em segundo e agora ela vai para o Brasileiro Escolar que é um dos principais campeonatos a nível Brasil na categoria dela mas para chamar a atenção do técnico Ana Lívia teve que passar por muitas coisas inclusive conseguiu uma vaga no time de Três Lagoas após chegar no professor Rodrigo com o rosto todo ralado eu sofri um acidente que eu rarei a cara aí quando eu estava melhorando assim eu voltei o xadrez aí ele passava vários exercícios para nós ele explicava as regras o básico e aí a gente vai evoluindo Ana Lívia já é a nova geração do xadrez de Três Lagoas e ela está competindo há um ano e meio e os troféus chegaram esta é a primeira vez que a jovem vai viajar para um campeonato brasileiro o campeonato brasileiro de xadrez acontece entre os dias 12 a 15 de outubro em Belo Horizonte Minas Gerais mas até o embarque para Belo Horizonte Ana Lívia precisou contar com o apoio dos familiares e amigos isso porque a atleta tinha apenas as passagens para ir competir mas faltava alimentação e hospedagem que foi conquistado com a venda de uma rifa exatamente todos os atletas que estão indo vai ser em Belo Horizonte do dia 11 ao dia 15 e todos os atletas que estão indo estão fazendo rifa as escolas estão super apoiando aqui mesmo nós fizemos uma rifa para Ana Lívia e todos os professores familiares colaboraram também ainda falta cinco números ainda lá na outra escola do João Tomes foi feita uma rifa para o Enzo no João Map do Aquino Corrêa uma rifa também para o aluno e no João Poço também e no João Map acredito que a maioria sabe ali os alunos estão se mobilizando vendendo rifa vendendo picolé espetinho então quer dizer porque o custo de uma viagem não é barato a Fundesport o que ele disponibilizou para nós o transporte ele deu o transporte para nós só que a alimentação e o hotel aí é caro é por conta do atleta que a gente tem que fazer um levantamento e somar para levar essas crianças para lá as vésperas de embarcar para sua primeira competição a nível nacional a jovem é só agradecimento a todos que ajudaram e competir e obrigado a todos que me ajudaram porque foi preciso fazer uma rifa porque os gastos as coisas meu pai e minha mãe não iam conseguir pagar tudo assim aí eles fizeram uma rifa e graças a Deus os números inteiros praticamente foram vendidos e eu já consegui pagar minha inscrição e os dias no hotel que graça Ana Lívia né Ana Lívia parabéns viu vamos ao vivo novamente com Alfredo Neto Alfredo é com você Ana agora vamos falar para quem foi a presenteada que vai administrar essa casa repaginada que é a secretária de finanças Soila que ela vai conversar com a gente um pouquinho secretária primeiramente bom dia e qual a satisfação de estar recebendo essa reforma essa ampliação no prédio Bom dia Alfredo bom dia Ana e todos os ouvintes do grupo RCN é um sentimento assim de muita alegria para nós muita gratidão realmente é um sonho que está sendo realizado no dia de hoje nessa sexta-feira dia 6 de outubro estamos aqui contemplando vários setores setor de licitação tributação fiscalização financeiro e também no gabinete do nosso prefeito com essa reforma secretária com essa ampliação o que a população que já recebeu atendimento ganha e qual o AMP que vai ser dado para a população facilidade e agilidade porque nós estamos aqui contemplando vários setores em um lugar único então é uma verdadeira satisfação eu sou servidora pública da secretaria de finanças desde 2005 saímos aqui em 2014 então retornar agora é uma questão de muita gratidão ao nosso prefeito Angelo Guerreiro que com certeza no início da gestão tem que dar a iniciar nas obras de saúde infraestrutura também educação que é onde realmente as crianças os pacientes a população tem que ser atendida mas não deixou de dar atenção também para finanças que agora tem atendimento aos contribuintes secretária muito obrigado para mim bom dia a todos excelente sexta-feira bom Ana agora ficamos só no aguardo do prefeito que já está a caminho para fazer a inauguração tá certo Alfredo Neto muito obrigada viu pela tua participação tá aí né entregue o passo municipal restaurado já está funcionando o departamento de tributação e secretaria de finanças aí neste espaço oito horas em ponta Antônio Luiz é hora da gente saber quem foi o ganhador ou a ganhadora de sonhos é um sonho tá saindo aqui deixa eu pegar aqui no nosso sorteador aqui é o telefone final 9036 9036 e tem olha só o nome da minha filha é é Lara Lara é isso é Larinha é a Larinha tem dois dias úteis para buscar aqui o seu voucher tem direito a dois sonhos da panificadora pão da vida se presente aqui do RCN Notícias maravilha Larinha então olha é só passar aqui no grupo RCN tá e já você vai retirar dois sonhos na padaria pão da vida que fica aqui na avenida Eloy Chaves esquina com a rua Eurites Chagas Cruz Antônio Luiz já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência a partir de segunda-feira vocês vão ficar com Antônio Luiz com Israel Espíndola porque eu saio de férias 15 dias vou descansar viu Antônio Luiz porque eu mereço e depois a gente como descansa ô Totó vou nem falar nada né só vê os topinho né tá bom gente e aí depois a gente se encontra nas férias tá bom eu desejo pra você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e aproveitem Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3.565 E aí